Agora com a participação do doutor Adriano Vedmiatti, nosso colunista, hoje, excepcionalmente, participando ao vivo com a gente. Hoje a gente vai deixar de exibir a coluna, vai exibir amanhã, e participando ao vivo aí, em uma exceção pra gente aí, colaborando. Ele tá de plantão na cirurgia e em um hospital aqui da região, mas achou dois minutinhos lá pra atender a gente e contar a experiência e como está sendo, imagino, nesse pior momento. Bom dia, doutor. Esse é o pior momento da pandemia? Bom dia, meu querido. É sim, eu já falei essa frase antes, mas é comparado com todos os outros. Eu acredito que, infelizmente, ainda vai piorar um pouquinho. Ai, meu Deus. Vai piorar um pouquinho? Por que essa previsão de piora? Já que já estamos aí numa situação bem complicada na nossa região, em Dayatuba? Vamos lá. É por aquilo que eu falei naquele meu último Diário do Caos, que eu falo da inércia da Covid. A Covid é como se fosse um trem desgovernado ou como se fosse um parco na água. Mesmo que você desliga o motor dela, ela ainda continua se movimentando por um tempo. Então, vamos supor que agora fosse instaurado na região um lockdown extremamente severo, tudo fechado. Ainda assim, você ainda tem um aumento do número de casos, depois o número de internações, depois o número de mortes, para talvez passado um mês, 45 dias do lockdown, você começar a ver uma queda. Mesmo vacinação em massa também vai ter que ter esse tempo. Até porque, se eu pegasse hoje, vamos supor, em Dayatuba entrasse num programa parecido que aconteceu com Botucatu, aparecido que aconteceu com Serrana, conseguisse aí já que tem 3 milhões de doses da Janssen, fizesse um negócio, nós estamos aqui do lado de Viracopos, essas vacinas vai vencer aí em 15 dias, arranja 100 mil doses, eu vou vacinar a minha cidade inteira com Janssen. Perfeito, com 100 mil doses, termina de vacinar todos em Dayatubanos, todos que têm direito, ou que é seguro vacinar, acima de 18 anos. Dá para vacinar todo mundo. Mesmo que você fizesse isso, ia demorar 20 a 30 dias para a vacina começar a fazer efeito, e daí, a partir desse momento, você demoraria aí 40, 45 dias para ver esse efeito. Doutor, e como está a situação hoje de momento? Eu sou que da plantão em vários hospitais da região, como está a situação na nossa região? Olha, eu vou dizer para você que a coisa está calamitosa, né? Em Dayatuba, talvez, é que está mais, assim, escancarada a sua situação, porque eu já falei isso, o espaço para manobra numa cidade como a nossa é muito pequeno. A gente está falando aí de 200 mil habitantes, um hospital que tem na faixa de 200, né? Agora, com toda a ampliação, acho que vai para 400 leitos, eu não vou saber o número exato, mas o fato é, a gente está lidando com vagas de TI, assim, com todas as ampliações, 25, 30, 40 vagas de TI, né? E com 200 mil habitantes, com mil casos novos por dia, você já explode essa situação, né? Então, o que acontece é isso, se você tem um aumento muito grande de casos, muito rapidamente você satura o que você tem de recurso hospitalar. O recurso hospitalar é aquele recurso que é mais caro e mais difícil de conseguir de ampliar. Como eu falei já em outros momentos, e é importante frisar, leito de hospital, leito de TI não é só a cama. Não adianta ter o prédio inteiro novo lá. É necessário você ter profissionais de enfermagem, profissionais de fisioterapia, médicos, profissionais da limpeza que seja, recursos materiais que estão em falta na região como um todo, como sedativos, alguns antibióticos. Então, e outra coisa, você encontrar profissionais capacitados e qualificados. Eu estou vendo algumas coisas escabrosas em alguns hospitais da região, coisas que nem cabe colocar aqui, mas da questão de erro de conduta, porque você está pegando um técnico de enfermagem, um médico recém-formado, e colocando ele num local onde ele não está apto para trabalhar. Mas é porque você não tem outro. Às vezes é melhor colocar esse mal formado do que não colocar. Então, eu sei que está se procurando, mas, por exemplo, eu conheço colegas que coordenam prontos-socorros, oferecendo valores muito altos de plantão e não achando profissional. Doutor, é uma situação muito complicada, né? O senhor vem alertando sobre isso há algum tempo aí nas suas redes sociais, sobre esse perigo de contaminações. Como hoje a população de Naiatuba, das cidades vizinhas, Salto Itu, Elias Fausto, Campinas, nós chegamos também em Paulínia, em outras cidades, como a população pode mudar o hábito e diminuir essa contaminação, ou mesmo se proteger para não trazer a doença para casa, contaminar outras pessoas, uma vez que temos aí filas de espera pela primeira vez aqui no município? É, acho que as pessoas têm que começar a entender isso, sabe? Apesar, de novo, aquela sensação falsa de segurança, né? Você vai conhecer diversas pessoas do seu convívio que já pegaram a doença, diversas pessoas do seu convívio que já foram vacinadas, isso dá uma falsa sensação de segurança. Você pega e marca um churrasco com seus amigos hoje em Naiatuba, entendeu? Pelo menos, se você marcar com 10 pessoas, pelo menos 2, 3 já tiveram Covid, e pelo menos 1 ou 2 já foram vacinados. Então você fala, ah, é bem mais tranquilo eu fazer um churrasco hoje do que era há 3 meses atrás, 1 ano atrás. Se eu for marcar de ir num restaurante, vai ser a mesma coisa. Na mesa vai ter 2 ou 3 que já foram contaminados, vai ter 1 ou 2 que foram vacinados. Então isso passa aquela sensação que nós estamos no melhor momento da pandemia, sendo que é o contrário, entendeu? Tipo assim, sendo bem didático, mesmo que a tua chance de pegar Covid nessa mesa, hoje, seja um pouco menor do que seria em janeiro, se você pegar Covid, você está ferrado. Porque a chance de você achar um recurso é menor. E essa chance de ser menor não é não. A gente está vendo cada vez mais casos de reinfecção. Eu estou, pelo menos esse mês, eu já atendi 5 pacientes que estão pegando Covid pela segunda vez, confirmado por exame, fez exame lá atrás, está fazendo exame de novo. Eu atendi, pelo menos esse mês, um paciente que pegou Covid mesmo estando vacinado, porque aquilo que eu falo nos meus vídeos, a vacina é uma proteção, mas essa proteção tem um limite, ela pode ser vencida. Então, assim, as pessoas têm que entender que, de novo, é respirar fundo e voltar lá para trás. Parar de sair de casa, parar de ir para restaurante, parar de sair para os amigos, é voltar a fazer o básico essencial, pelo menos agora por esse mês de junho, provavelmente pelo mês de julho, porque a coisa complicou mesmo. Doutor, o senhor falou aí da questão da reinfecção. Eu sei que a gente já falou isso várias vezes aqui, mas é sempre bom a gente repetir que quem já pegou, e para os professores que explicaram isso, quem já pegou a Covid pode, a chance de pegar de novo é grande. E mesmo que foi vacinado, vai pegar, de acordo com as estatísticas. Eu sei que se eu explicasse isso, assim, para a gente novamente, pode ser repetitivo, mas é importante. Tá, vamos lá. Da parte de pegar de novo, eu dei aquele exemplo também em outra história minha, eu vou ter que repetir ele aqui. É que nem golpe de WhatsApp, gente. Você pode ficar vacinado contra um golpe. O cara mudou um ou outro dado naquele golpe, você cai nele. A minha mãe tem seus 70 anos, ela é muito esperta, tudo mais e tal, e uma vez tentaram passar um golpe de WhatsApp, aquela coisa assim, passando por mim, né? Ah, mãe, me passa um dinheirinho aqui para mim e tal, que eu estou precisando. Ela falou, Adriana, me pede dinheiro, né? Daí ela pegou e foi lá e me ligou e te descobriu quem não era. Só que de uma outra vez, o cara foi muito mais esperto. Ele colocou a minha foto, ele ficou conversando com a minha mãe um dia inteiro, sabe, amenidades, ele pesquisou minhas redes sociais, pesquisou características minhas, então ele sabia meio se passar por mim, para depois pedir o dinheiro. E ela quase caiu. Então, vírus é a mesma coisa. Você ter pego Covid te dá uma proteção contra aquele vírus, aquela cepa. A gente tem dezenas, centenas de cepas rodando por aí. As cepas preocupantes, né? Alfa, gama, beta, delta, que agora mudou, agora não se fala mais de britânica, indiana e tudo mais. Eu vou ter que falar isso em algum vídeo depois. Essas são as perigosas, aquelas que mudaram tanto, que pode ser mais forte ou pior num dado. Mas fora essas, você tem centenas de outras cepas que são só um pouquinho diferentes. E esse só um pouquinho diferente pode ser o suficiente para ela não ser mais grave, mas o suficiente para enganar o teu sistema imunológico. Então, daí você pegou Covid ano passado, e daí você tem contato com um vírus um pouquinho diferente, já é o suficiente para você pegar de novo. Então, aqueles trabalhos científicos que falam, não, quem pegou Covid tem anticorpo por um ano, ok? Não pega de novo por um ano, ok? A mesma cepa. Mudou de cepa, mudou o jogo. Vacina é aquilo que eu também estou falando sempre. Ela é uma proteção que tem um limite, entendeu? Essa proteção só vai aparecer de verdade quando é muita gente vacinada. Lá em Serrana, estava tendo aumento de casos até chegar em 75% da população vacinada. Só que quando chegou em 75% da população vacinada é que começou a ter uma queda. Isso com duas doses. Então, em Indaiatuba, seria o equivalente hoje a vacinar pelo menos, pelo menos aí 100 mil pessoas. Entendeu? Basicamente, se você vacinar 100 mil pessoas, porque é lógico, não é 75% da população. 75% da população vacinável. Então, quando você chegar em 100 mil pessoas com duas doses, é que você vai se ver esse efeito coletivo da vacina. Até lá, a proteção dela é minimizada, porque é você de colete a prova de balas no meio de um tiroteio. Muito complicado. Nós temos a pergunta do nosso ouvinte, internauta, o Wanner Quitzel. Ele pergunta, doutor, o senhor faz plantão em vários hospitais, também nas UPAs, né? Já tem gente, a pergunta dele, tem pessoas que necessitam de UTI entubadas em corredores de hospitais? O que você tem a dizer sobre isso? Corredor de hospital, não. Até porque isso é impossível. Para você entubar um paciente, você vai precisar, pelo menos, de uma rede de oxigênio ao lado. Uma coisa meio técnica, mas você precisa de um sistema de oxigênio para você, seja ficar ambuzando ele com aqueles negócios que parecem uma bola de futebol americano que você vê pela televisão, ou um respirador, a máquina. Então, para você entubar um paciente, você precisa de um bico, entendeu? Até o presente momento, eu não fiquei sabendo, graças a Deus, por uma cidade de Andaiatuba, de pessoas que necessitaram, né? De uma intubação, tudo mais e tal, e não foi possível porque não tinha nem o bico de oxigênio para ambuzar. Nesse ponto, não chegou. A gente sempre conseguiu manejar os recursos para esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que, assim, é possível. Você tem um limite do número de bico de oxigênio, entendeu? Dentro de uma emergência que tem cinco leitos, mesmo que você coloque lá um negócio duplo, são dez. Uma observação, que são dez leitos, são vinte. Se chegar a 31 pacientes para entubar, esse trigésimo primeiro vai morrer por falta de bico de oxigênio. Não chegou nesse ponto ainda. Mas nos corredores, não. O que você está tendo é pacientes internados de outras doenças em corredores. Porque está tendo tanto espaço para o Covid que as outras coisas que continuam chegando, estão ficando. pessoas com quadros, sei lá, pancreatite, pneumonia, internado em cadeira. E nesse momento também o período de frigo, né, doutor? Também começa a gripe normal, a da influenza, né? É. E isso é um dado também que é importante frisar, tá, gente? Pode ser que tenha casos de influenza. Não contem com isso quando você tiver com sintoma gripal. Se você teve sintoma gripal, que o caso, até que se prova o contrário, é Covid, vai testar. Porque as medidas de proteção, uso de máscara, também protegem contra a influenza. Então, a gente está tendo menos. Mas nem precisaria ser influenza. A Covid já foi mostrada em todos os outros países que ela tem, sim, esse aumento pelo efeito sazonal. O inverno faz as pessoas ficarem mais tempo juntas, fechar mais as janelas, o ar circula menos, né, e o ar fica mais seco, facilita em vários aspectos da transmissão da Covid. Então, a gente vai ter um aumento da... Se a gente não estivesse fazendo nada a mais, se a gente estivesse tudo quietinho dentro de casa, saindo de casa só para ir para o supermercado, pedindo comida para delivery, só esse inverno que vai entrar agora em junho já era motivo para ter aumento de casos. Então, a gente está passando sal na ferida. Está muito complicado, realmente. Doutor, pacientes na fila de espera para leito de enfermaria, leito de UTI, é situação muito complicada, realmente. Precisava de medidas mais drásticas nesse momento para conter? Porque, na verdade, esse avanço já aconteceu, você abriu falando aí que vai piorar, né? O que fazer agora? Olha, é aquela coisa, a questão de medidas de saúde coletiva, de saúde pública, é a parte que eu... Eu, literalmente, não meto o bedelho, mas por uma questão técnica, entendeu? Eu não tenho acesso a dados e planilhas, estatísticas, a poder falar isso aí. E eu digo uma coisa, entendeu? Uma das pessoas que podem colocar esse tipo de coisa, tem que estar embasado nesse tipo de coisa. A gente sabe que o número de casos está aumentando. Agora, vamos supor assim, existe uma pesquisa epidemiológica para dizer de onde está vindo esses dados, se a maioria dos casos novos estão acontecendo na indústria ou não, são as pessoas que estão saindo de casa e coisa tipo de coisa. O que eu posso falar é, na dúvida, você, indivíduo, comece a agir como se estivéssemos num período mais destrutivo. Pode ser que os lugares estejam abertos, não vá para eles, não vá, entendeu? Eu não tenho dados estatísticos para eu, doutor Adriano, apontar em Indaiatuba onde é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles está nos restaurantes e vamos fechar os restaurantes. Não, o calcanhar de Aquiles está na indústria, vamos começar a pegar todas as empresas em Indaiatuba e começar a fazer testagem em massa e começar a pôr dentro de casa o pessoal, não, o problema em Indaiatuba está no transporte público. Esse dado, não tem. Isso fica realmente para o pessoal da Secretaria da Saúde. Agora, o que eu posso passar para os indivíduos que estão assistindo eu é o seguinte, de todas as formas possíveis. Não saia de casa nesse momento, não vá para shoppings ou lojas, não saia para sair para beber ou para comer com os amigos. É a hora de voltar para casa para comer em casa, para pedir delivery, entendeu? Se você for pegar transporte público, use a melhor máscara possível. Se você puder conseguir comprar, use uma N95 PFS2 para você usar qualquer transporte público. Se você for para qualquer lugar que tenha uma aglomeração e seja necessário você ir ao supermercado, repartição pública ou o que seja, utilize essas máscaras também. Entendeu? No seu local de trabalho evite comer de galera, evite ter momentos de descontração onde o pessoal tira a máscara. Não adianta nada você estar em uma linha de produção usando a sua máscara bonitinho, cada um na sua máquina, as máquinas paradas e funcionando, funcionando assim, não. Daí na hora do almoço junta todo mundo numa mesinha e come todo mundo sem máscara. Não adianta. Já fiz várias palestras para a indústria, é nesses momentos de descontração, é na hora do cafezinho, na hora de tomar água, na hora de sair e na hora de comer que acontecem as contaminações. Então, a gente tem que começar a agir como se estivéssemos em lockdown, mesmo que o lockdown não seja instaurado. Doutor, aqui a participação do Heitor Bonfim, ele disse que tomou a vacina da AstraZeneca no ombro direito, sabe dos benefícios, disse que deu uma dorezinha lá, um pouquinho de inchaço, é pequenininho. Ele pergunta se é bom trocar de ombro agora para a segunda dose. O que o senhor sugere? Com três meses de história, porque vai ser três meses de uma dose para outra, pode ficar tranquilo, não tem essa necessidade. Lembrando que as reações da AstraZeneca são muito mais sistêmicas do corpo todo do que locais na vacina. Quem é velho aqui sabe, vocês têm uma marquinha aqui do lado do braço, que é muito velho e tem marquinha nos dois. Acho que nós dois aqui temos, né, meu querido, nos dois braços, mas tudo bem. Então, mas quem é mais velho tem aqui aquela marquinha da BCG. Essa é uma vacina que quando ela é dada ela causa uma feridinha, uma casquinha e depois forma uma cicatriz. Então isso é uma reação local da vacina. Quem tomou vacina de tétano também sabe disso, que ela é super dolorida, parece que o braço vai cair, mas no local, entendeu? E isso é pelo tipo de vacina, é uma substância que tem nela que irrita realmente a região. Não é assim que funciona a AstraZeneca. A AstraZeneca dá reações sistêmicas, ela é um vírus, um vírus que está vivo, apesar que o vírus não é uma coisa viva, só que ele não se multiplica. Então teu corpo vai reagir contra ele, teu corpo vai atacar ele. E é assim que ela funciona. Na hora que teu corpo ataca aquele vírus, ele come ele, os óbulos brancos, vai estar lá o DNA do COVID e você vai começar a fazer pedacinhos de COVID, você vai fazer a proteção para a COVID. É assim que ela funciona. Então você vai ter uma infecçãozinha a AstraZeneca. Então mais da metade dos pacientes, 60% a 70% vai ter sintomas de febre, dor no corpo, mal-estar, diarreia. Geralmente de 3 a 5 dias depois da vacina vai durar geralmente praticamente de 3 a 5 dias. Então até depois de uma semana você ainda pode estar ruimzinho, é da vacina. Mas não no braço. Então você pode tomar 3 meses depois. E pelo amor de Deus, eu sei que me perguntaram, mas pelo amor de Deus, se te mostraram aquele vídeo das pessoas grudando moeda, falou, olha só a moeda hoje aqui, isso aqui, gruda no braço para tomar vacina, não gruda no braço para tomar vacina. Gente, é só vocês pisarem na internet. Essas lendas tem desde antes da pandemia, desde antes da vacina. Tem N explicações para o que isso acontece, tem a ver com umidade da pele, gordura da pele, elasticidade da pele, isso é mais comum em pessoas idosas com a pele mais flácida. Então, se os idosos tomarem vacina, se eu fizer isso, é fácil de acontecer. Ah, mas acontece só no braço da vacina, não acontece. Gente, é lenda, tá bom? É lenda. Se tivesse um líquido que pudesse causar magnetismo nas pessoas, isso ia estar sendo usado já em larga escala para a medicina porque você poderia utilizar isso para quimioterapia, para câncer, para várias situações, entendeu? E com certeza isso está sendo usado para moda, porque ia ter gente que ia querer tomar vacina e ficar grudando coisa no corpo. Não funciona. É lenda, é lenda. Aproveitando aí a oportunidade na linha do fake news, começou a circular ontem também um outro vídeo, não sei se o senhor já recebeu, de uma mulher dizendo que o pai dela tomou vinagre, limão e água em 20 minutos a saturação subiu de 89 para 97. Isso faz algum sentido? Nenhum sentido. Tem vários vídeos falando de questão de fórmulas caseiras ou coisa que valha. Gente, o que acontece é o seguinte, vamos lembrar, o famoso vidro fosco da COVID é um processo inflamatório dos pequenos vasos do pulmão, entendeu? Então justamente onde as hemácias, lá os glóbulos vermelhos têm que passar para trocar o oxigênio por gás carbônico, aquilo está inflamado, agora eles não passam. Então quando você tem 50% de vidro fosco, você está tendo que se virar com os outros 50% do seu pulmão. Você é uma pessoa jovem, você fazia natação, você tem um pulmão ótimo, você consegue viver com os outros 50%, às vezes você nem percebe que você está com metade do seu pulmão acometido. Você pode colocar a oxigenação e está 99%. Agora você fumou ao longo da vida, você está acima do peso, você tem uma restrição do quanto o seu pulmão consegue expandir. Vários motivos, com 25%, 30% já pode começar a cair a sua saturação. E, assim, a gente está tentando resolver isso com corticoide, que é um anti-inflamatório potente para desinflamar esses vasos. A gente faz isso com anticoagulante para fazer que o sangue possa correr mais fácil por esses vasos. Mas isso é com o paciente internado que está com o pulmão acometido. Não é um limãozinho vinagre que vai resolver. Certo. Tem uma outra pergunta de ouvinte sobre a vacinação contra a gripe comum. A nossa ouvinte pergunta o seguinte, se todas as pessoas podem tomar essa vacina da gripe que está sendo oferecida, agora a Prefeitura de Indaiatuba até o dia 30 oferece também numa praça aqui para aumentar a cobertura vacinal. Quem pergunta é a Aparecida Cristina Ismanioto. essa pergunta. Todos podem tomar a vacina da gripe comum? Se você não tem contraindicação e as condições são muito diferentes da questão da Covid, pode sim. Basicamente, acho que a única grande contraindicação para o paciente tomar a vacina da gripe é se você tem reação alérgica em relação aos componentes da vacina. Só. Até porque essa vacina de gripe é de vírus morto também. O paciente que é imunossuprimido pode estar tomando ela. E é fundamental que as pessoas tomem. Primeiro lugar, com aquilo que a gente falou. Imagina, tudo bem, vai diminuir a gripe porque o pessoal vai estar usando mais ou menos máscara e tal, mas se de 200 mil ainda é tubanos, entendeu? Mil pegarem gripe. E desses mil, 10 ficarem graves por causa da gripe, que é um número bem conservador, entendeu? São mais 10 pessoas precisando de UTI, precisando de respirador que vai ter que disputar a vaga com o cara da Covid. Entendeu? Então, você tem vacina à vontade, você tem posto de vacinação, o ideal é que todo mundo tome, porque senão é mais uma doença para disputar espaço, disputar respirador, disputar oxigênio com o pessoal da Covid. E outra coisa, fica aquela situação do tipo assim, você pega uma gripe, você não sabe se é gripe ou não, você vai ter que ir para o local para poder se testar para saber se é gripe ou se é Covid. E daí você pegou gripe, vai para um local desse e se expor ao risco de pegar Covid. Então, você não quer pegar gripe também. Doutor, outra questão é a segunda dose, eu sei que a gente já falou aqui bastante, mas muita gente toma a primeira dose, se sente seguro e não está voltando para a segunda dose. Qual a importância da segunda dose? Olha, nesse momento, ela é a única coisa que está entre a gente e o caos. De novo, serrana. Coronavac, a vacina que, assim, de todas foi testada, que tem a menor eficácia. Ela conseguiu ter um efeito monstruoso, ela conseguiu bloquear, colocar, transformar aquela cidade numa bolha de segurança, onde as pessoas saem da cidade, vão para Ribeirão Preto trabalhar e voltam. E mesmo assim, você teve uma redução de 96% na mortalidade e mais de 85% dos casos novos. Então, mesmo o pessoal saindo, entrando em contato com outros, quando ele volta para a cidade dele, ele não está conseguindo trazer esse vírus de tão potente que é esse efeito coletivo. Esse efeito só aconteceu quando teve 75% da população em duas doses. Então, a segunda dose é fundamental para toda e qualquer vacina para dar esse boost na imunidade. Eu vou lembrar de novo, não tem problema dessa segunda dose atrasar. Pelo que a gente descobriu da Covid, quanto mais tempo entre uma e outra dose, mais amadurece a imunidade. Até um certo limite. Na da Pfizer, da AstraZeneca, são três meses. Da Coronavac, com 45 dias, parece que já chega no topo. Entendeu? Mas não é assim. Passou três meses da Pfizer, da AstraZeneca, começa a cair a imunidade. Passou 45 da Corona, começa a cair. Não, ela se mantém num platô. Mas daí, quanto antes você tomasse a segunda dose, melhor. O único motivo pelo qual eu entendo que uma pessoa nesse momento pode não tomar essa segunda dose é porque não tem. Porque está faltando vacina. Mas chegou a vacina, vai correndo. Gente, o prefeito falou na live dele. Duas mil pessoas que deveriam ter tomado sua segunda dose nesse feriadão não foram tomar porque estavam viajando. Quer dizer, não tomaram sua segunda dose e já estão se expondo. Então é assim. As variantes estão aí e já foi mostrado que principalmente a P1, a sul-africana, que agora é a Gama, não vou lembrar, e a Delta, que é a indiana, elas diminuem o poder das vacinas. A única chance que você tem contra elas é com duas doses. Com uma dose, nenhuma delas protege contra as variantes. nenhuma. Entendeu? Nem a Pfizer. Nem a Pfizer consegue te dar uma proteção boa com uma única dose contra essas variantes. E elas já estão aqui. Doutor, tem muita gente que teve a reação da vacina da AstraZeneca falando que não vai tomar a segunda dose. Por conta dessa reação, achou que foi demais e tal. Qual o conselho para essas pessoas? Tem que vacinar, tem que tomar a segunda dose, não é isso? O meu conselho que eu dou para vocês é aquilo que eu dei lá no comecinho da pandemia. Tenta conversar com alguém que teve Covid grave. Vai ver a live que eu fiz com a Raquel Trevise que ela conta dos 20 dias que ela teve de UTI. Você está trocando às vezes dois, três dias de dor no corpo por uma ida para UTI para você voltar tetraplégico pela morte. A morte às vezes dá menos medo nas pessoas do que ficar sequelado. Lembrando que no caso da AstraZeneca a segunda dose costuma dar menos reação porque teu corpo já tem uma imunidade também contra o vínculo. vírus que está dentro da vacina. Entendeu? Então é difícil você ter a mesma reação que você teve na peridose na segunda. Mas os pacientes não relatam isso. Com a vacina da Sputnik isso acontece. Mas com a AstraZeneca não. Então você já vai ter menos reação. Já passou pelo pior. Você não está protegido. Entendeu? Melhor você tomar essa vacina, meu querido. É melhor três dias de diarreia do que um dia de tubado, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Três semanas de diarreia. Pois é. Jo, mais alguma pergunta? Eu queria saber em relação à vacinação aí grávidas, fuérperas, essa vacinação ela é totalmente segura, está indicada em Datuba hoje, está convocando grávidas, fuérperas, até 45 dias depois do parto para essa vacinação. importante se as pessoas aderirem, né, doutor? Muita gente querendo a vacina ainda não chegou ao grupo e algumas pessoas que estão no grupo estão aí com receio, mas é importante essa vacinação também de grávidas e fuérperas. É, vamos lá, gente. O importante é frisar duas coisas. Em primeiro lugar, todas as pesquisas de fase 3 das vacinas foram feitas a toque de caixa. Era necessário fazer o mais rápido possível para que você pudesse, né, ter segurança para poder aprovar essas vacinas. nenhuma delas foi feita da maneira errada, mas todas foram feitas na forma mais concisa possível. Como é que é essa forma mais concisa? Quando você não coloca em termos de grupos especiais, você não colocar crianças, entendeu, e você não colocar, por exemplo, as próprias gestantes, né, porque senão você teria que fazer um, imagina recrutar 10 mil gestantes para fazer a pesquisa da vacina da Pfizer, por exemplo, por gestantes. Você tem que encontrar 10 mil gestantes aptas que querem fazer a pesquisa. Então, isso poderia levar um ano. Então, primeiro foi feito a liberação para as pessoas normais, pessoas que são do grupo geral. Dito isso, é importante entender que a tecnologia por trás dessas vacinas já é conhecida. Apesar da vacina de RNA mensageiro, né, da Pfizer, ser uma vacina recente, ela já está em pesquisa há muito tempo. Então, já foram feitas pesquisas com gestantes com essa tecnologia. E o que a gente sabe é, ela não mexe com a formação do bebê. Entendeu? Isso, a Coronavac, mais do que todas, porque é aquela vacina de vírus morto, clássica, como todas as vacinas que a grávida tem que tomar. Toda vacina, né, de rubéola, tipo de coisa, essas vacinas são idênticas a essa vacina. A da Pfizer também. E a da AstraZeneca, até que se provasse o contrário, também. Só que no Brasil, está cancelada, está proibida ainda o uso da AstraZeneca em gestantes, porque teve aquele caso suspeito lá de trombose. Então, por enquanto, essa está afastada. Toda e qualquer gestante que for tomar a vacina agora ou vai ser Pfizer ou vai ser Coronavac ou agora que for chegar a vacina da Janssen. Janssen, só falar Janssen, o Janssen, Mas então, só pra fechar, não tem por que essa vacina dar problema numa gestante. Não tem por que. Agora, o que tem como dar problema é a COVID. Como vai sair no meu vídeo amanhã, mais de mil gestantes já morreram só aqui, entendeu? Por causa da COVID. Então, assim, mesmo que tivesse um risco, esse risco é muito menor do que o risco de você pegar a doença. Então, eu acho fundamental para a gente tomar a vacina é a maneira de você se proteger e proteger o seu nenê. E tem também, né, já estudos mostrando que mulheres que foram vacinadas, as crianças também ficam protegidas, não é isso, doutor? Sim, sim. Você passa essa proteção, os anticorpos para o seu nenê. Entendeu? Então, tipo assim, pensa nessa situação. Você pega, você está com 5, 6 meses de gravidez, você toma a sua vacina agora. Na hora que você for para o seu parto, entendeu? Você e o seu nenê vão ter anticorpos contra a COVID. Então, se você for para um hospital que está bombando de casos, está lotado de casos, ou que tem uma enfermeira ali que está com COVID e nem saiba disso, a chance do seu nenê pegar COVID no parto, no hospital, que você vai ter que ir para lá, é menor, só porque você se vacinou. Tá certo, então. 11 horas 44 minutos. Nós agradecemos demais aí esse tempo que o doutor Adriano Vendimiatti, o doutor Derrame, permitiu que pudéssemos conversar com ele, esclarecer a população. Temos aqui um recado para o doutor também, parabéns pelas super informações aqui na Rádio Jornal Indaiatuba. Muito obrigada, doutor, bom trabalho, hoje está de plantão, atendeu a gente aí rapidinho, rapidinho não, foram mais 40 minutos de conversa. Peguei meu almoço. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. O que precisar sempre, estamos juntos aqui. Rádio Jornal FM 107.1 MHz A sintonia da informação